Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma dica da Lu? Vamos testar esse impermeabilizante de tecido, ele protege contra água e sujeira. É uma proteção temporária e a gente deve sempre observar, quando começar, perdeu o poder de repelência do produto, ele precisa ser aplicado novamente. E a aplicação é muito simples e descomplicada. Nós vamos deixar numa distância de 20 centímetros da peça e pulverizar por igual a peça toda. Antes da aplicação, precisa agitar bastante o frasco e essa camada que nós vamos aplicar na peça, ela é bem fininha. Toma cuidado pra não ter excesso de produto em algumas partes, pra que não corra o risco de manchar o tecido. Agora é só aguardar o prazo de 24 horas pra secagem do produto. Aguardamos 24 horas pro produto secar. Esse é o momento da gente fazer o teste e conferir o impermeabilizante de tecido na nossa peça. Dessa vez, a gente vai fazer o teste com a torneira aberta. Bora lá? Olha só, a água fica em gotinhas aqui, mas não penetra na peça. Um excelente produto pra gente impermeabilizar. Quem trabalha com tecido, usem e abusem. Super aprovado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!